Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer muito por esse final de Shabbat. Nós queremos te louvar, ó Pai, porque podemos ainda estar diante da tua palavra, para escrutá-la, ouvi-la e aprender mais um pouquinho dela a respeito da nossa vida e do nosso relacionamento contigo. Abençoe a todos os nossos irmãos, nós te pedimos que estão na internet conosco, aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir até a tua casa, aqueles que estão fora do país, aqui no país. Pai, venha abençoá-los grandemente para que eles recebam a mesma porção e a mesma bênção que tu tens para nós. Eu quero te pedir, em especial, nesta tarde, pela vida da Marlene e do Manuel, quero te pedir que tu dês aos teus filhos todo o equilíbrio, quando seu André, o pai da Marlene, está muito mal no CTI. Peça ao Eterno que o Eterno assista ali, recolha o teu filho já com a idade avançada. Tenha misericórdia dos teus servos que estão aqui, Marlene, Manuel e o seu outro filho com a sua família. Tenha misericórdia de nós para que, nesta hora, nós possamos ajudar o Jusmar, a Renata, com Dona Maria também no hospital. Nós clamamos que tu venhas ali trazer a tua libertação e a cura, porque tanto o poder, ó Deus, da enfermidade quanto da cura se encontram nas tuas mãos. Tu és o Elohim que faz a ferida, mas tu és o Elohim da vida que traz a cura. Portanto, venha abençoá-los e abençoar a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Irmãos, nós estamos na paraxamaceia ainda. Eu vou usar esse microfone que está comigo mesmo. Nós estamos ainda na paraxamaceia para ainda completarmos algumas coisas. É interessante, para nós sabermos que o Eterno está falando conosco, são os acontecimentos atuais, eles andam em linha com as paraxaças, paraxotos da palavra. Nós estamos, então, terminamos hoje o livro de Bamidibar, que é o livro de números, não é? Que no hebraico, é Bamidibar, que significa no deserto. O livro resume bem o título dessa obra, centrada na caminhada dos hebreus, as peregrinações, é melhor dizermos assim do que caminhada. As peregrinações dos hebreus no deserto, do Sinai. Então, mas a Septuaginta, quando traduziu, usou o costume dos gregos. E o traduziu, e depois, substituindo o hebraico por aritmoic, quer dizer números, números. E a Vulgata latina também segue a mesma, adota o mesmo sistema, traduzindo para o latim e assumindo essa designação de número. Desde então, esse título é adotado quase que por todas as versões. Ele tem a sua origem na grande, na origem da Vulgata e da Septuaginta. Ele tem a sua origem na grande números, número mesmo, que contém o livro de números. Porque eles tomam o nome do livro na segunda frase do versículo do primeiro capítulo do livro de números. Porque ali no capítulo primeiro de números, nós temos um recenseamento. Temos outro recenseamento em números 26, então são números, é contagem, não é? E também nós temos a contagem toda dos levis, dos levitas em números capítulo 3. Para vocês entenderem como foi modificado. Tudo quando nós modificamos do original hebraico, da língua hebraica, nós vamos mudar o sentido do livro. Ele traz as peregrinações dos hebreus no deserto. Por isso que é Bar-Midbar, no deserto. Porque o deserto fala muito ao seu e ao meu coração. Então, também a quantidade de números foram as doações oferecidas quando terminou a construção do altar. Ali você encontra a inauguração do altar no capítulo 27, desculpe-me, capítulo 7 de números. Ali os príncipes de cada casa paterna se apresentavam diante de Elohim, o altar estava construído para levar a sua oferta. Então, vem falando também de números. E depois você encontra em números 28 e 29, relacionado ali a quantidade dos sacrifícios que são estatutos perpétuos para nós. São os sacrifícios da manhã e da tarde, não é verdade? Shabbat, sábado. E aí vem que você já conhece essa lição de Cor. Então, por isso ele recebe esse título também. E depois nós temos ainda outra numeração, Léo. Em números capítulo 31 também, quando ali é a contagem do Butim. O que é que é o Butim? É o despojo de guerra, da guerra contra a Midian, contra os Midianitas. Então, ele tem toda aquela contagem. Então, para o costume grego, se justifica dar o nome de números e não de Bamidibar, no deserto, por causa dessa contagem que tem bem grande no livro de números. que hoje nós estamos terminando e já na parte da manhã encerramos, dizendo Razak, Razak, Venit, Razak, força, força, para que sejamos todos fortalecidos. Mas vamos entrar na nossa paraxá ainda no livro de números, que é Macei Partidas, que também significa uma porção de gente armada. Partidas? Macei significa? Partidas, sim. Eu estou só confirmando com vocês, sim. Porção de gente armada. Eu estou dando a tradução em português. Partidas é porção de gente armada. Armada por quê? Por que armada? Você pensa logo em Israel armado para a guerra, com o Hezbollah e o Hamas. Gente armada, revestida de uma armadura, ou seja, providos de armas espirituais que constituem uma força naval. São as armas espirituais. Essa é a posição que o Eterno nos chama em Macei. Armados. Partidas, armados para o combate. Um combate naval. E para o quê? Você já sabe que naval fala de marinha de guerra. Você já sabe que fala de guerra com nações. Porque o mar fala de guerra com nações. Então, Macei Partidas é uma porção de gente armada. Armada com porções espirituais para uma guerra espiritual. E não uma guerra física, não é? E esse povo armado para a guerra se põe a caminho para servir a Elohim de Israel, o único. Esse povo armado para a guerra se põe a caminho, porque o livro de Números fala da partida do povo. Se colocar no caminho para seguir aquilo que Elohim está mandando. Se põe a caminho para servir a Elohim de Israel, o único, cujo objetivo é o quê? A eternidade. Cujo objetivo é o quê? A eternidade. Porque ele colocou a eternidade no nosso coração. Diz Eclesiastes. Não é isso aí? Eclesiastes 3. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Então, armados para a guerra com porções espirituais, como um povo bem, bem, gente bem treinada para a batalha. Gente bem treinada para a batalha espiritual. É isso que ele está falando. Ele diz, tudo lá em Eclesiastes, não precisa ir lá não, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz, Tudo fez Elohim formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir as obras de Adonai. Fez, que fez desde o princípio até o fim. Então, essa porção de gente armada, você encontra a resposta aonde? Porção de gente armada, partidas, mas sei. Partir para fazer aquilo que Elohim mandou. Partir para servir a Elohim o vivo. Não é de mortos, é de vivos. Elohim é o Elohim da vida. Por isso que ele não tem contato com contaminação. Por isso que a Torá tem que julgar as contaminações. Tem que trazer em juízo. Tem que colocar-se diante da Torá para a Torá julgar. Porque é a lei que vai julgar. Como nós fizemos hoje pela manhã. É isso que ela vai fazer. Então, essa porção de gente armada, de quê? Vamos em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Vamos lá. Você viu quando você leu com Sandro, Lamentações capítulo 3. Jeremias lamentando que ele ali perde a esperança. Ele perde ali até a esperança devido a iniquidade tão grande. Por que Jeremias diz no capítulo 4, no versículo 4. 4, 4, 4. Por que se desvia esse povo de Jerusalém? Aí você analisa. Por que os judeus estão se desviando de Jerusalém? Não. Não é isso. Está errado. Por que você se desvia de Jerusalém? E vai buscar outros altares em Roma e Companhia Limitada? Por quê? É isso que Jeremias está reclamando, lamentando se achar Romanos. Romanos capítulo 5. Aqui está o povo armado. Aqui em Romanos no capítulo 5. Primeira armadura. Fé e adesão a Elohim de Israel. Olha aqui. Sendo, pois, justificados pela fé. O que é fé? É adesão. É união. É junção. É ser um com Elohim de Israel. É isso aí. Fé é isso. Temos paz com Ele, com Elohim, com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Yeshua Hamashi. Pelo Adon Yeshua Hamashi. Mediante quem obtivemos entrada pela fé. Para ter adesão a esta graça. Na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a primeira porção de armas, de armadura, que agora é a fé, que é a adesão a Elohim de Israel, por gratidão aos pais espirituais, os hebreus. Em honra aos pais. Tudo que Ele te abençoar, Ele vai te abençoar e diz na sua palavra, por causa dos pais. O decálogo diz o quê? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Filho que não honra pai e mãe, não terá vida longa. Seu pai, a sua mãe, que você convive com Ele todo dia, não terá vida longa. Aqui, o decálogo também está falando dos pais espirituais. Porque Yeshua Hamashi vem através dEle fazer isso aqui, justificar pela fé, trazer uma adesão sua e minha a Elohim. Essa é uma das peças da armadura, é a fé. É a adesão a Elohim, por gratidão aos pais espirituais. Segunda, segunda armadura, a perseverança. Olha aqui, versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação X, perseverança. Olha aqui. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança. Então, é tribulação X, perseverança. A lição prática é essa, para estar armado com uma porção de gente armada para partir. Partir para fazer aquilo que o Rins está mandando. Então, a tribulação significa o quê? Aflição. Ninguém gosta de ficar aflito. Ninguém. Ninguém gosta de viver na adversidade. Mas a adversidade faz um bem. A adversidade faz um bem. A adversidade faz um bem. Não é, Marta? Muito bem. Muito bem. A adversidade faz um bem. Ele nos permite errar e cairmos em aflições, em lutas muito grandes, muito grandes para gerar em nós uma perseverança. Essa perseverança significa uma persistência de continuar firme e constante, armado, para empreender esta caminhada para possuir a terra. É isso que está no livro de números. Eu vou te levar lá depois. Você vai, então, adquirir uma perseverança para você ser constante num sentimento. No seu e no meu sentimento para com Elohim de Israel. No meu e no seu sentimento para com... Então, você e eu precisamos de tribulação para adquirir essa armadura. Primeiro passo é a tribulação. Ela vai produzir perseverança. Ela vai trazer resoluções firmes no seu e no meu coração que ninguém vai tirar. Ninguém. E um amor incondicional que ninguém rouba. Pode até te matar. Mas te roubar esse direito de estar armado de perseverança. Ninguém te rouba, Francisco. Ninguém. Ninguém. Principalmente nesses momentos. Não é verdade? Principalmente nesses momentos. O terceiro ponto é armados. É um povo armado, então, de gente armada com experiência. Com experiência. Olha aí. Olha para você ver. A perseverança, versículo 4. X, experiência. A perseverança vai produzir experiência. O conhecimento... O que é uma experiência, irmãos? Essa é uma lição tão fácil de aprender. É um conhecimento adquirido pela prática. Mesmo que você estude na maior escola teológica, ou de direito, ou de qualquer coisa que você tiver que estudar. Você tem que ter a experiência. Esse é o conhecimento que adquirimos pela observação e pela prática, pelo exercício, dia após dia, de conviver com a diversidade. Então, essa terceira arma, que você e eu temos que ter, chama experiência. Experiência. Aquele que é experiente, ele é perito. Ele é igual um prático que conduz o navio até o porto. Você sabe disso. Chama prático. Esses homens ganham muito para conduzir o navio até o porto. Para ele ser carregado aqui de mantimentos e ser exportado. Ou então de minério de ferro. Chama prático. Ele é versado em um ofício, em uma ciência ou em uma arte. Essa é a experiência que você tem que ganhar. A experiência de conviver com gente. E de saber tratar pessoas. De conviver com pessoas. De amar. E de todo tipo de adversidade com as pessoas. Então, essa é a experiência. Essa é a armadura que nós temos que ter. E a última armadura aqui é a esperança. Que a experiência vai produzir. A esperança. Que Jeremias, em Lamentações 3, ele estava dizendo para o eterno, eu vou perder as esperanças. Devido à iniquidade que está grande demais. Tem diferença dos nossos dias? O profeta estava de luto. Aí, quando eu cheguei, o irmão perguntou, pastor, eu se deixo com luto? Eu não deixei, não. Olha aqui, eu não tenho nenhum colar me enfeitando, nada. Só põe uma coisinha para vocês não se escandalizar demais. Né? Eu estou aqui à frente. Está na internet. Então, eu continuo de luto. Para trazer juízo. Para trazer juízo. Em determinadas questões. Que nós, humanos, não conseguimos apalpar, nem pegar. Elohim, tem que tomar a direção e trazer julgamento. A esperança. A esperança é uma expectativa de um bem que você deseja. O melhor, a melhor, o melhor exemplo de esperança é estar-se grávida. É estar-se grávida. Aguardando a chegada de um fruto de um bebê. Essa é a esperança. É o exemplo de esperança. Uma mãe sabe muito bem disso. É achar-se grávida. Achar-se grávida. Irmãos, quando essa semana nós começamos a orar o Salmo 84. Com amáveis são os teus tabernáculos eternos dos exércitos. Ali, o salmista já não está cantando contra a investida das nações em Israel, não. Mas ele está ali impregnado, cheio de esperança. De voltar ao altar de adoração em Jerusalém. Por isso que o Espírito vem sobre esta congregação. Aonde que ele vem? No sacrifício, nas orações da manhã e da tarde. Todos os dias nesta casa. Por quê? Por causa do cumprimento de Êxodo 29 de Números 28. Ele diz, eu virei ali, falarei contigo e venho com antecedência. Te anunciando aquilo que há de acontecer e o que você tem que fazer. Para se livrar do inimigo. Olha aqui como ele canta. Ele não está mais preocupado com as nações que avançam contra Israel. Ele está aqui em Salmos 84. Que nós acabamos de ler e de cantar. Mas eu quero te mostrar aqui o Salmo 84. Ele está longe do santuário onde habita Adonai. Salmo 84. Aquele, Adonai é aquele que ele ama. Ele está longe do santuário. Então nós desejamos Adonai. Você e eu. E vivemos em bebidas de esperança. Por isso que Jeremias lamenta. Eu perdi a esperança. Por quê? Perder é perder a esperança. Mas não, nós estamos penetrados por ele. Pelo seu Espírito em nós desejosos de chegarmos ao altar em Jerusalém. Quando olhamos todas as dificuldades físicas, nós falamos, Pai, que será dos nossos pais. Porque nós estamos aqui orando e clamando e olhando o Salmo 84 para eles e para nós. Então, situados diante de Adonai, que amamos, na espera do retorno. Aqui no Brasil. Situados diante de Adonai, daquele que nós amamos, nós esperamos o retorno. Que você e eu. Que Israel. Que todos nós. Em todo o universo. Na face da terra. Aqueles que tiverem que retornar, retornem. Elohim e nós estamos separados. Por quê? Pelas distâncias dos exílios. É isso que o salmista está cantando. Pela distância dos exílios que nos separou dele. Separou dele. A oração é o caminho que Adonai mantém aberto para eu ter certeza que eu retornarei. Eu tenho vontade de chorar. A oração de manhã, a tarde, todo dia. É o caminho aberto. Da certeza que nós retornaremos. Israel sabe disso muito bem. Longe da sua pátria, exilado, só podia viver em Adonai, com a Torá no coração. Longe da sua pátria, da nossa pátria celestial. Nós só podemos viver em Adonai, com a Torá no nosso coração. Olha o que ele diz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó eterno dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do eterno. Ele não está preocupado com quem está atacando, com quem deixou de atacar. O meu coração e a minha alma clamam pelo Elohim vivo, o dono da vida. Até o pardal encontrou casa. Andorinha, ninho para si, para sua prole, junto aos teus altares, ó eterno dos exércitos. Rei meu e Elohim meu, há um altar só. Mas várias entradas no santuário haviam. Então, em marcha, os que habitam em tua casa, louvarteão, eternamente, continuamente. Em marcha, os que habitam em tua casa. Então, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos são aplanados. Você vai ver aqui, ó, que ao passar, a Bíblia diz assim, ó. Então, nessa tradução, bem-aventurado, no versículo 5, o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha só, aqui, em outra tradução, diz em marcha, o humano cuja energia está em ti, porque a energia dele está na palavra do eterno. Sendas no coração, sendas no coração, que são sendas? São caminhos estreitos, são atalhos que nós encontramos para buscar Elohim. Sendas, olha só, em marcha, o humano cuja energia está em ti, sendas no coração. Atalhos, atalhos, caminhos, abertura, caminho estreito. O coração presente, irmãos, os caminhos que lhe permitirão alcançar a meta que Adonai deseja para mim, para você. Para que ele nos destina. A vida do coração consiste em ditar ao homem o seu caminho, a vida do coração. Por isso, que quando essa semana, ele nos falava dos rins, a palavra no hebraico rins, que são dois que nós temos localizados aqui na parte inferior das nossas costas, é o mesmo que significa coração e mente. O coração do homem consiste em ditar o seu caminho, o coração do homem. Rim, coração e mente, é a mesma palavra no hebraico. Então, quando eu tive uma visão, um sonho, que a pessoa tirava uma pistola daqui de trás, que estava no bolso de trás, e ele sentado numa cadeira conosco, mas a pistola tirava nele mesmo, no seu rim, e ele fazia isso para frente, sentado na cadeira. Então, as atitudes erradas do nosso coração, os atos pecaminosos que nós guardamos no nosso coração, vão nos matar a nós mesmos. Por isso que é o coração que dita o caminho, por isso, o caminho sagrado, primeiramente, a via sagrada se situa primeiramente no coração do homem. Por isso que de manhã ele disse, a boca tem que falar e o coração tem que concordar. Os dois tem que falarem a falar a mesma coisa, coração e boca, e mente. Senão, somente o coração leva o homem em direção a Adonai, a Elohim. Irmãos, por isso que sendas no coração, no versículo 5, em marcha o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados na nossa tradução. Sendas no coração vai falar de um caminho, caminho estreito, de um atalho que o coração vai encontrar, Francisco, para seguir a Elohim, diz Israel. Não um atalho fora da Torá, não um atalho fora da sua palavra, não um caminho fora da sua palavra. Ele deixou a sua palavra e Yeshua diz que nem uma vírgula, nem um tio dela se passará, mas tudo há de se cumprir. Tudo, tudo. Olha o versículo seguinte, o 6. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. E a chuva do outono cobre de poços. Essa tradução nossa fala de um vale de Baca, um vale árido, um vale sem vida, é isso. Em outra tradução diz, os passantes no vale do lodão bastardo, suscitam aí uma fonte de poços e também o aguaceiro se veste. Por que que acontece esse erro de tradução? Porque, frequentemente, se traduz vale do lodão bastardo como vale de lágrimas. Por quê? Por causa de uma confusão entre duas raízes foneticamente vizinhas, em uma das quais significa chorar. Então, se traduziu vale do choro, vale das lágrimas. Esse vale que está na nossa tradução pelo vale de Baca. É um vale árido. O poeta parece aqui querer dizer que é o afluxo dos peregrinos enche o vale. Esse vale, esse vale que habitualmente está deserto, é cheio dos peregrinos voltando. Quando eles passam pelo vale, eles tornam o vale abundante. Porque o coração deles, Roberto, está transbordante de amor querendo retorno. Voltar ao altar. Então, não tem nenhuma ameaça. Não tem nada que faz mudar esse curso do homem. Daquele que, do verdadeiro adorador, vai indo de força em força, o versículo 7. Até cada um deles aparecer em Sião perante Elohim. Eles vão... Aqui fala de aterro em aterro. Provavelmente o aterro que cercava a cidade, as aldeias, antes de chegar a Yerushalay. Antes de chegar a Yerushalay. É isso que ele está cantando. O impulso do fiel que vai de alento em alento ao encontro de Adonai. Sabe o que significa alento? Ânimo, resistência e coragem em meio à diversidade, em meio à confusão, em meio à guerra, em meio aos tumultos, em meio a tudo. Ele vai de alento em alento ao encontro de Adonai. É isso que ele está cantando. Ornado de justiça, de luz e de amor. Aí ele diz o aterro dos exércitos. Ele vai usar três nomes aqui de Elohim e de Israel. Olha para você ver. Adonai Elohim Sebaú, né? Dos exércitos Sebaú. A tua, é, é, ouve a minha oração. Ele está clamando por aqueles momentos. Ele quer uma resposta de tanto tempo que ele levou dia após dia, orando a palavra, orando tudo para que ele visse a libertação. É um trabalho incansável. Que o salmista que nos dá de exemplo. Por isso que o salmo, eu dei o nome no salmo de esperança. Armados de esperança. Ele então diz, ele clama os três nomes dele. Adonai, Elohim, Sebaú, dos exércitos, ouve a minha oração. Eu estou clamando há quanto tempo pelo retorno e que eles retornem. Por isso é que eles estão armados. Então ele chega à sua meta. E ele quer que o rei o ouça. Ele quer que o rei o ouça, porque ele está clamando tem anos. E ele vai ouvir na força do clamor. Olha, Elohim, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Ele está falando do Messias. Vale mais um dia nos teus atros do que a outra parte mil. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Elohim, a habitar nas tendas da impiedade. Pois o eterno Elohim é sol, é escudo, o eterno da graça e glória. Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. Aos que procuram apresentar aquilo que a boca fala. É a mesma coisa que o coração. É a mesma coisa que o coração. Aquilo que a boca está falando. Assim, armados espiritualmente. Vamos lá no livro de números para você ver. Eu montei essa paraxá chorando e dizendo, eterno, até quando nós iremos clamar? E o eterno não nos ouvirá para que o povo retorne em grande quantidade. Não é retornar com tradições humanas. Não é retornar com bobagens. Com sonhos e quimeras. É um retorno verdadeiro e real para o eterno. Olha aqui agora para você ver as partidas. Porção de gente armada. Armada de esperança. Aí quando nós estamos lá orando Jeremias, você vê o profeta clamando por uma questão. A minha esperança está indo embora. Porque ele já tinha passado por todas as tribulações. E já tinha adquirido perseverança de tornar-se firme, resistente na diversidade. Ele adquiriu experiência, mas a sua esperança estava indo embora. Porque o rei não respondia, o seu clamor. Israel precisava ir para o exílio. Para ser corrigido. É isso que Jeremias está clamando. Olha para você ver. A nossa paraxá começa. Aqui, olha agora para você ver no capítulo 34 uma coisa comigo. Adonai fala a Moisés. Olha aqui. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes. Quando entrar, diz na terra de Canaã. Sabe por que eu estou mostrando isso aqui? É o direito de Israel na terra. Quando entrar, diz na terra de Canaã. Essa será a terra que vos caberá em herança. A terra de Canaã. Segundo as suas fronteiras. E ele vem aqui declarando as fronteiras de Israel armados para guerras. Marchando, eles estão de posse da terra agora. Ele vai demarcar os limites geográficos e as fronteiras seguras para Israel. Eloísio não importa. Irmãos, em cima dessas confusões dos homens e da reina Elohins. Sobretudo, reina Elohins. Ele é rei. Ele reina. Então, ele vai demarcar, Francisco, fronteiras seguras. Olha aqui. Olha aqui. Do lado sul, será desde o deserto de Zim, acompanhando a fronteira de Edom. O limite do sul será desde a extremidade do mar Salgado para o oriente. Este limite contornará pelo sul a subida de Acrabim. Passará por Zim e chegará até o sul de Cádiz-Marné. Depois continuará na direção de Hazaradá e passará por Azimón. Onde a fronteira voltará até o rio do Egito e terminará nas praias do mar. Por vosso limite, ao ocidente, tereis o mar grande, é o mar Mediterrâneo. Este será a vossa fronteira do ocidente. Esta será a vossa fronteira ao norte. Traçareis uma linha desde o mar grande até o Monte Or. Do Monte Or, traçareis uma linha até a entrada de Amate. Então, a fronteira seguirá para Zedade. E continuará até Cefã. E terminará em Azarenã. Essa será a vossa fronteira ao norte. Por vosso limite, ao oriente, traçareis uma linha de Azarenã até Cefã. A fronteira descerá desde Cefã até Ribla, no oriente de Aim. E continuará descendo até o longo da costa oriental do mar de Kinerete. É que mar, mar da Galileia, Tiberias diz. As fronteiras com o Líbano aqui. Em Tiberias diz. Esta fronteira descerá, então, ao longo do Jordão. E terminará lá no Mar Salgado. Olha aí. Esta será a vossa terra. Lá em Eilate. Eilate é uma cidade linda que é divisa com o Egito. Uma cidade costeira, onde o mar de Ágaba, que vem, o Golfo de Ágaba, vem banhar a Eilate. É lindíssima, Eilate. Pequeno. Quando vocês ouvem a gente falar lindíssimo, aí vocês imaginam não há coisa muito grande, não. É simples e linda. Você sai do Egito e entra em Israel. Essa fronteira aqui. Lindo, lindo, lindo. Você passa o mar morto e desce até Eilate. Se você entra pelo Egito, você vai entrar pela fronteira de Israel com o Egito. A sua direita, de quem está olhando Israel, de baixo para cima, a Jordânia. Dividida pelo Golfo de Ágaba. Essas são as fronteiras de Israel. Fronteiras seguras. Por que temer o homem? Por que temer o homem? Vai lá. Comigo em Ezequiel 47. Para você ver o profeta dando continuidade a tudo isso. Na certeza. De que Elohim deu fronteiras seguras a Israel. E a nós também. Olha do versículo 13 ao versículo 23. Que você vai ver que o estrangeiro está incluído nessas fronteiras. Assim diz o eterno Elohim, versículo 13. Este será o limite conforme o qual. Pode ler comigo. Tomareis a terra em herança. Segundo as doze tribos de Israel. José terá duas partes. Vós a herdareis. Tanto um como o outro. Porque sobre ela levantei a minha mão. Para dá-la a vossos pais. Esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra. Da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que está entre a fronteira de Damasco e de Amate. A Zer-Hatikon, que está junto ao limite de Haoran. A fronteira será desde o mar até a Zarenon, o termo de Damasco, na direção do norte, até o limite de Amate. Esta será a fronteira do norte. A fronteira oriental entre Aurã e Damasco. E Gileade e a terra de Israel será o Jordão. Desde o limite do norte até o mar do oriente medireis. Esta será a fronteira oriental. A fronteira do sul será desde Tamar até as águas de Meribacades, junto ao ribeiro do Egito. Até o Mar Grande. Esta será a fronteira do sul. A fronteira ocidental será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Esta será a fronteira ocidental. Repartireis esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Reparte lá eis como herança entre vós e os estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós. Eles vós serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que peregrinaram o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Eterno Elohim. Volta lá em números. Viu só? Ele está falando. O povo está brigando. O povo está gritando. O povo está esbravejando. O povo está explodindo tudo. Elohim é o mesmo. Soberano. Reinando sobre estas coisas, naquilo que ele já determinou. Pela boca dos seus profetas. Pela boca dos seus profetas. Aí você vai ver aqui, ó. O capítulo é 36. Você vai ver aqui a herança das filhas de Zelofiade. Você vai ver que serão entregues a elas. E aí você vai ver no versículo 4. Que eu quero te levar ali. Vindo também o ano do jubileu, dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria a herança da tribo daqueles que se casaram. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. É a nossa herança. É a nossa herança. Baru Hashem? Baru Hashem. Essa é a nossa herança, Francisco. Nós temos que estar armados para tomarmos posse, Márcio. É um direito seu, minha irmã. É um direito meu. Mas armados de armaduras espirituais. Para enfrentarmos esta guerra. Porque para nós aqui foi claro, não é não, Francisco? Muito claro. Por isso que eu pude só fazer a chorar. Eu não tenho como explicar outra coisa. Eu não tenho como entrar em mais detalhes com vocês. Das maravilhas, você e eu precisamos honrá-los. Sem dúvida. Por isso que há dias e dias e dias nós estamos no sacrifício da manhã e da tarde. Orando Levítico 26 e dizendo. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais. A sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais. É a minha zélia e a deles. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Elohim. Agora, isso é totalmente diferente de amá-los. Amá-los é tarefa nossa. Respeitá-los como pais espirituais. E não entrar nessa mídia horrorosa para discussões. Eu quero levar vocês a filipenses. Que é a resposta que vocês precisam colocar lá na mídia. Se puderem colocar. Se não, nem isso, coloquem. Filipenses capítulo 3. Você precisa colocar lá porque eu sei se houver chance. Não entre em discussões nestas coisas. Ore e peça perdão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. De manhã e à tarde essa congregação está aqui orando todos os dias. Só no domingo que é 8 horas da manhã e no shabat às 9 horas. Olha aqui, versículo 12 é parte da nossa Brit Radachá de hoje. Não dá para achar partidas, mas sei. Não que já tenha alcançado o versículo 12. Porque Paulo diz assim, ó. Vamos começar antes um pouquinho. Capítulo 3 de Filipenses. Comece no 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento do machia, meu Adão. Por quem sofria a perda de todas estas coisas. Ele perdeu, ele morreu fisicamente. Porque a matemática espiritual é perder, perder, perder e perder. A soma de Elohim não é a ciência do homem. Não é. Então ele diz, eu perdi tudo para ganhar ao machia. E seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei. Mas essa lei não é a Torá não. Porque a Torá é eu fazer da Torá a lei. A Torá é a vontade de Elohim revelada. É vida para a humanidade. É isso aí que é a Torá. Então ele diz, mas que vem pela fé. No machia, saber a justiça. Que vem de Elohim pela fé. É adesão a Elohim. Desejo conhecê-lo. O poder em justiça pessoal. Desejo conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Muitos conformando-me com ele na sua morte. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Para que a minha natureza carnal seja morta. Pisada sobre ela. Não que já tenha alcançado. Ou que seja perfeito. Olha só. Isso aqui é a partir do versículo 12. Que você precisa responder. Nós andamos segundo aquilo que nós já alcançamos. Não que eu já tenha alcançado. Porque o que eu estou falando está no versículo 16. Mas andemos segundo aquilo que já alcançamos. Não entrem falatórios e discussões bobas. De tomar partido de quem quer que seja. A sua vida tem que ser uma vida de oração. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Aí vai no 12. Não que já tenha alcançado. Ou que seja perfeito. Mas eu prossigo para alcançar. Aquilo para o que eu fui alcançado pelo Machia. Irmãos. Eu não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Elohim no Machia. Todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira. Também Elohim esvolo revelará. Está vendo? Mas andemos segundo o que já alcançamos. Você vai lá e põe. Andemos segundo o que já alcançamos. Alcançamos que precisamos perseverar na Torá. E em toda palavra nela nos manter. Amar os nossos pais. Respeitá-los. Honrá-los. Se precisarmos de alistar-nos para a guerra. Alistaremos. Porque a porção que nós estudamos hoje. Não foi? Uma porção de gente armado para a batalha. Para a batalha? Para entrar e possuir a terra. Que o eterno nos abençoe. Nos dê toda a graça. E nos revista de sabedoria. Para não entrarmos em discussões loucas com gente louca. Em nome de Yeshua HaMashi. Tchau. 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 Amém.